Nascemos dentro da força sindical, nós apoiamos irrestritamente os trabalhadores. Nós não aceitamos que se mexa no seguro-desemprego, nós não aceitamos que se mexa no abono, não aceitamos que se mexa no seguro-defesa. Por isso, o Solidariedade vai manter unido, junto com o trabalhador, votando não, sim para o trabalhador e não nesse projeto. PC do B, juntando com o tempo de liderança. Sr. Presidente, chegou a hora da votação mais importante desse plenário e antes de entrar propriamente dito na matéria, eu queria fazer aqui dois registros. Primeiro, que na política a gente precisa ter lado. Não se faz política sem ter lado. Não se faz política no muro e sem assumir posições claras diante da sociedade brasileira. E é por isso que eu já esperava em algum momento nesse plenário, até porque eu sou a única líder mulher e falo em todas as sessões e as posições do nosso partido, que eu fosse alvo de atitudes agressivas e fascistas nesse plenário. Isso já era aguardado, mas não pensei que fosse tão rápido e de uma forma tão agressiva como foi. Não, eu tive que ali ser vítima do destempero do deputado Roberto Freire, que já se desculpou, achei uma atitude de grandeza do deputado, mas também fui vítima de palavras e de ameaças de um deputado que talvez não saiba qual é a principal característica de uma mulher. Não pense, deputado Alberto Fraga, que firmeza, coragem e destemor são características masculinas, são características das mulheres. Desde a dor do parto, que nós temos que ter para ter os nossos filhos, e eu sou mãe de dois filhos, até a luta política concreta, não só na proteção dos filhos, mas no cotidiano da diversidade da vida. E mulheres que têm essa atitude, têm essa atitude na política. Têm essa atitude na política. Nós, mulheres, somos forjadas numa luta dura e difícil. Talvez aqui os homens não compreendam qual é o sacrifício pessoal que nós mulheres fazemos para estar aqui cotidianamente fazendo a luta que nós acreditamos. Talvez vocês não entendam qual é a cultura que pesa sobre nós na proteção dos filhos e a cobrança que se faz por estarmos aqui ao invés de estarmos em casa cuidando dos nossos filhos. Mas não tem problema, porque essa é uma opção de vida. E eu cheguei aqui forjada na luta e com a coragem política que o meu partido me ensinou a ter e a minha família me deu valores de caráter e personalidade. Eu não sou aqui agressiva com ninguém. Nunca vocês viram em seis mandatos, nem eu nem a nossa bancada, mulheres e homens da nossa bancada, tripudiar aqui individualmente nenhum deputado. Agredir nenhum deputado, nem aqueles que passam por situações mais difíceis, inclusive os investigados, denunciados ou que passaram aqui por cassação. Jamais viemos na tribuna tripudiar ninguém, porque nós sabemos quanto é difícil chegar aqui. Nós não podemos permitir, e lamento muito, que alguns deputados tenham permitido e apoiado as falas e as ameaças do deputado Alberto Fraga e vaiado quem reagiu a essa agressão. Não podemos confundir divergência política com desrespeito, ameaça e quebra de decoro. Porque hoje, companheiros parlamentares, hoje foi comigo, ontem com a deputada Maria do Rosário, anteontem com outros parlamentares ou parlamentares homens. Amanhã pode ser com qualquer um de vocês que apoiou a atitude fascista do deputado Alberto Fraga quer dizer que mulher que fala como homem tem que apanhar como homem. Isso não é frase que se expresse. Para mim, não só é quebra de decoro, como é ameaça. E, deputado Alberto Fraga, pegaremos as fitas e o senhor espere um processo da nossa parte, porque ninguém faz isso impunemente nessa casa. De outro lado, quero agradecer aqui a solidariedade da grande maioria desse plenário, particularmente as falas dos líderes Domingos Neto, Rogério Rosso, deputado Glauber Braga, bancada feminina e todos que fora dessa tribuna foram lá prestar solidariedade, apoio e carinho diante de tudo isso que aconteceu. E quero aqui apenas dizer que dentro dessa matéria, como nós temos lado, nós não fazemos demagogia, nós não somos hipócritas, nós sabemos a negociação que foi feita, sabemos que esse parlamento ainda não teve, mas deve ter a coragem de fazer taxação de grandes fortunas como um principal instrumento de ajuste, tem um projeto meu tramitando e de outros deputados sobre isso, não há autoridade política da oposição de falar em direitos de trabalhador, para concluir, nem o Solidariedade, cujo secretário de Segurança, deputado Francisquine, baixou a repressão sobre os professores no Paraná. Isso não é respeitar o trabalhador. E dizer que o desemprego de 12,9, quando Lula pegou o governo, juros de 8,5% do PIB, fator previdenciário, desemprego e congelamento de salário mínimo, isso não é defesa de trabalhador. Portanto, não há autoridade política nessa oposição de agredir governos que têm lutado, sim, pelos trabalhadores, mudando a vida de milhões de trabalhadores nesse país. E por causa disso, e pelo compromisso com esse projeto, e porque nós temos lado na política, nós votaremos a favor do PLV, que é melhor do que a medida do provisório original, para que os trabalhadores entendam que a negociação foi feita, o projeto avançou, não há medida provisória ideal, achamos... Achamos que o ajuste deve ser outro, outro, mas nós votaremos porque nós temos lado, compromisso com o projeto que durará, sim, quatro anos. Não há impeachment, não há golpe que vá tirar a presidente Dilma e nós temos que avaliar o governo, não pelo seu início, mas pelo seu final. Vamos avaliar os resultados pelo final e não pelo seu início. Portanto, quero aqui registrar, nós votaremos a medida, nada nos intimida, partido que morreu no Araguaia, não tem medo de discurso de delegado, e nós vamos aqui enfrentar com a mesma firmeza de ser presidente. As nossas posições é a divergência política. Muito obrigada. Próximo voto ao Próximo voto. Sr. Presidente, eu vou... Vossa Excelência foi citada, eu vou conceder, só pediria que deixasse começar a votação nominal, e eu concedo a Vossa Excelência. Sr. Presidente, eu quero que seja agora, eu não vou gastar mais do que um minuto. Pois não, então, Vossa Excelência tem o direito. Eu quero dizer que a deputada, ela mostra outras qualidades de atriz, é o que ela fez ali agora. Ela, primeiro, eu não sou fascista. Por favor, por favor, por favor. Fascista é quem faz um discurso mentiroso e se escuda através do movimento das mulheres.